Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Forth, sejam bem-vindos a mais um vídeo e estamos aqui com mais um vídeo de Mind of Isaac Afterbirth Plus E mais uma runzinha retirada de live E... Foi basicamente um dia de run... Tem dias assim, né? Que todas as runs, ou parte das vezes, são ruins, mas tem dias que todas as runs parecem... Incríveis E... É isso, uma runzinha de Eden, espero que vocês curtam Não esquece de deixar o gostei no vídeo, ajuda muito E o B10SQP teve vídeo todo dia de vez em dia Inclusive, estou soltando muitos jogos parecidos com... Similares é uma palavra ruim, né? Similares parece que é uma versão ruim Mas jogos no mesmo estilo... Essa é a primeira palavra... No mesmo estilo que Isaac, tá? Saiu Nuclear Throne Saiu Atomicrops, que é um que lançou recentemente Provavelmente deve sair Dead Cells, Enter the Gungeon Tem Shield of Morta Tem muito game que eu quero lançar E espero que vocês curtam, dá uma conferida nos últimos dois dias de vídeo do Nuclear Throne Como vocês vão gostar, se vocês gostam de Isaac E o Atomicrops também Beleza? E é isso, fiquem com a runzinha Não esquece de seguir as lives, em breve nas lives Vai ter... Vai ter o sorteio Provavelmente eu vou sortear... Provavelmente não, eu vou sortear Um Isaaczinho Certo? Como recompensa lá a galera que acompanha as lives Então... Não perde... Eu vou marcar um dia certinho Mas já vai seguindo a live Tem live de segunda a sexta, das 3 até as 10 da noite Então segue lá É lá, Twitch, tá? Não é aqui no YouTube Twitch.tv.força.xs E aí, segue lá E... Fiquem em Coral Espero que vocês curtam O primeiro é sempre de Eden Sagrado Tem que ser de Eden Eu já comecei de Eve, Mask Da Infinity Tá Mano, tem 3 champions nessa sala A chance de eu morrer na primeira sala é altíssima Ok Ah, velho O cara me acertou lá De nada, velho Ok Deixa eu puxar o mico mesmo Aí A gente conseguiu aumentar Tears Estamos bem Calma, eu sinto que a sala de item tá pra cá Ou não tá, não? Não Uh, sim Pra que eu tenho um Um dado só no uso, né, velho Mas tudo bem Esse item não é tão ruim Mas devia ter trocado Era melhor eu ter ido de ganância Calma, eu deixei o bagulho pra trás, velho Então tem uma bomba pra pegar bomba Tem uma bomba pra pedra marcada Esse senhor ele dá dano de contato? Calma Vou matar você pra não ter perigo Calma aí, amigo Dá Só que deve dar pouco Qual a necessidade de vir um monte de bicho, né? Nenhuma, né? Ah, sério que me acertou? Tá focado em tentar matar os bichinhos, velho Nossa, essa tira está muito ruim, velho Ai Dá, ele atira e quando encosta ele dá dano Mas quando encosta ele dá pouquíssimo dano Ok Não tem um bomba nem chave nem moeda Tem um meio coração só aqui Tudo bem serve, velho Prefiro levar o Void Vambora Bom, estamos como então até que ok Porém a gente não tem vida Vou apagar você Só por vir das dúvidas Ou não tem uma chave Então não adianta dar nada Eu ouvi se tentando me acertar, viu? Não pense que eu não vi Porque eu vi Eu não queria muito eu ter uma chave Ele morreu com uma só Morre Ok, isso serve também Por que eu tentei explodir isso aqui E falhei Se eu nunca tinha nada ali dentro Taurus Taurus Não, obrigado Absorve Uh, ganhei cheers Boa Recuperei minha bomba e ganhei uma chave Recobrei minha bomba e minha chave E ganhei uma moeda Odeio Odeio esses bichos de pedra Ai, velho, de perto Mais uma telepeus Ai, meu Deus Tá, eu não vou Putz, eu não quero mudar meus status não, velho A gente Putz, vamos ver Caso Caso A gente não consiga o pacto Ou o pacto não nos dê nada de útil Provavelmente a gente vai tentar Buscar um D100, viu? Fica marcada perto do fogo Ah, que a gente tinha visto Boa Tá, não era bem bomba que eu queria, viu? Boa Boa Mary Jr Como é que ele disse que foi? Ai! Ghost Baby, velho. Ghost Baby, mano. Ghost Baby conta pra transformação? Não, né? Cadê a Gamepedia? Conjoined. Não, não conta. Então, e pegou Ghost Baby. E vambora. E agora, velho? Tem uma escolha a fazer. A gente pode usar os nossos dados e é isso. A gente vai numa build aleatória. Eu vou usar. Na real, eu vou achar a sala de item daqui. Vou dar uma última chance. Se a sala de item daqui tiver alguma coisa boa. Se tiver uma coisa muito boa, eu não troco, mas... Se tiver uma coisa ruim, eu troco. Hum... Acho que eu já tô repensando, viu? Acho que isso já é um grande passo pro não usa, viu? Tô com 12 de dano, velho. Droga. É. 12 de dano. Hum... Que hippie nosso dado, hein? Eu não vou mudar com... Mano, eu tenho 12 de dano e tem um... Como é que chama ele, velho? Até esqueci o nome dele, mano. Não é Dead Baby. Como é que é o nome dele, gente? Eu esqueci o nome dele, familiar. Ruthen Baby, isso. Mano, se você não são com forte a gente estar só por causa dele, velho. Cada mosquinha que ele invoca dá tipo 24 de dano. Ele vai praticamente dar hit kill em qualquer bichinho normal. Falta só um... Um shot speed. Não sou o Hearts. Calma, eu quero achar a loja primeiro. Ah, eu nunca lembro de ativar... Ativar os comandos do Steam Labs. Um dia a gente vai ativar de novo. Calma. Não. Não sei de brincadeira, eu gasto é uma bomba à toa. Na real não. Esse olho fica em volta de mim aí que atirou sem querer. Quer dizer, ela atirou e fica atirando sem parar. Não tem mais bomba, mas... Eu ia falar que talvez saísse uma bomba dali, mas não saiu. Eu não ia fazer essa sala, mas já que a gente matou tudo tão rápido... Continuar contando as horas? Putz, eu acho que não. Não, não tenho certeza, mas eu acho que não. Porque eu acho que o bot em si tá off. Ok. 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 Empurra. Empurra. Ok. Feio bom. Vambora. Ah, veio pra perto, velho. Não tem o range. Anjo, um, dois, três. Caraca, teve mesmo. Eu ainda tinha uma... Mano, esse bagulhinho em volta de mim, ele fica atirando... Ele literalmente atira sozinho, velho. Ok. Ai, droga. Tô tentando ele fazer... Bater no fogo e... Não. Tentador. Tentador, mas não. Não vou correr o risco de estragar a build. Vamos ver aí, aí, mano. O jogo quer muito, né, velho. O jogo quer muito mudar minha build. Foi todo mundo? Não. Vai, mano. Não falece. Entra a chave. Ok. Ok. Mano, a gente conseguiu um Tears, velho. A gente vai ficar muito forte. Tamanho desse bicho, velho. Mano, BFF seria útil, viu? Entra. Aranhas. Uh, corações. Eu não tenho chave, vai abrir a loja. Agora que eu vi que esse é o... Nossa, eu quase nunca pego esse robôzinho, velho. Esse familiarzinho. Eu sempre pego outra versão dele. Tá, não tem como eu ir ali. Algumas das mortais. E vamos pro boss. Uh, ele vai dar pra um itenzinho de pacto pra nós. Eu nunca fiz um uso tão bom da Ruten... Bob's Ruten Head. Mais dano? Estamos com 14 já. E é isso. Não vou ficar voltando. Tears down, velho. Nem que só caiu dois, mas caraca. Ok, nada de mais. Ok, nada de mais. Tem um moedinho ali no meio, né? Peraí esse trinket não. Obrigado. Quase passei pro sonho do trinket. Mano, não, tem um chave, velho. Chave? Ok, nada de mais. A gente tá indo em direção ao boss. Agora era bem isso que eu queria. É uma. Oi. Olha onde a gente conseguiu uma chave. Duas, no caso. Sem hora, mas... Nossa, eu tinha mais chance com o anjo. Ah, eu vou continuar a manter. Eu poderia pegar, mas... Vou continuar a manter a minha chance com o anjo. Ficou colorido e ele cura todos os corações vermelhos quando você destrói ele. Ficou colorido e ele cura todos os corações vermelhos quando você destrói ele. Tá, não achei nada. Não achei saladita e não achei loja. Eu ia tentar pegar o boss rush, mas a gente já... A gente matou o boss já era 18 minutos. Eu nem consegui chegar no outro boss em 2 minutos. Cara, velho, eu quase não tenho um range pra isso, velho. Mano, a gente não acha nada, velho. Incrível. Meu poder de não achar as salas é assim. Incrível. Nunca falha. Nunca falha. Oi. Ok, achei as duas juntas. Vou levar. Infestation 2. A gente teve pacto, teve, né? Eu diria que nunca valeu tanto a pena voltar, hein? Eu cogitei não voltar, mas eu pensei, não, já perdi o boss rush, né? Então... Eu diria que valeu a pena. Não, não quero esse stringet, não. Olha, eu enxerguei a pedra marcada. Ah, mano, eu tenho... Não tenho espaço pros corações, beleza. Pra confirmar, né? Ah, eu poderia ter usado o presente ali. Agora já foi. Tá, a gente vai conseguir pacto aqui, de qualquer jeito, né? Então... Não faz diferença. Tem que tomar cuidado pra não usar o presente sem querer. Caraca, velho. Eu só spawno esses bichos que eu não... Não consigo dar dano, mano. A gente veio aqui à toa. Vimos literalmente à toa, não tinha nada. Eu fui no mais longe primeiro, não sei. Não, não sei. Cá vim. Ai, acertou. Pega ele, mosca. Achei algo. Achei algo. Puts, sério que eu não tô vendo os itens? Pena que é meio inútil, né? Porque essa é a minha última loja e eu não tenho mais nenhuma moeda. Então... Que pena. Caraca, eu não achei a sala de item. Por que eu nunca acho a sala de item, velho? Caraca. O único lugar que eu não fui é onde tá a sala de item. Ai, tomei hit. Nossa, tem sala pra caramba ainda. É, mosca pode desgrudar de mim. Mosca. Caraca, ela foi no mais longe, mas não foi no que eu queria atacar. Boa, achei, finalmente. Temos um incrível... Common Cold, ok, é bom. Quality. Eu não tenho nem mais coração em vermelho. Vambora. Vamos lá. A gente pode passar na loja e comprar mais um itemzinho aleatório. Mano, se viesse o item, ou um BFF, ou aquele item que dá aumento do dano das aranhas e moscas, a gente tava feito, hein? Car Battery. Eu não sei se Car Battery funciona com presente. Ou com qualquer item que eu use. Eu acho que não funciona. Com qualquer item que eu use, ele... Qualquer item de uso único, eu acho que não funciona o Car Battery. Mas a gente vai testar. Mano. Veio uma Godhead. Eu não sei se vocês repararam. The Halo. Caraca, velho. A gente pegou uma Godhead assim, e não... Caraca, mano. Eu não tinha de conseguir tiros. A gente já tá muito forte. Eu fui pra 15 de dano. Mano, eu tô de Infestation ainda, velho. Caraca, chat. Mano, Godhead é surpresa, mano. Godhead é surpresa, velho. Não tem nem espaço pra coração. Não tem nem espaço pra coração. Tá bom. Espero que seja o boss pra cá, porque eu não tô nem um pouco a fim de voltar. E eu quero ir pro boss rush também. Cusar que a gente já tá atrasado pro boss rush. Mano, que não dá... É XL isso daqui? Caraca, não é XL, velho. Que não era troll. Tem um tiro da Godhead e segue. Bebou uma água. Nossa. Qual que é o nome desse bicho? É o Matriarca? Nossa, ele foi derretido. Nem vi. Mais um familiar. A gente pega o Conjoined. Eu não esqueci, não. Ainda tinha bomba. Aquela hora eu não tava com bomba. Ai, pisei no sangue, droga. Ah, livraria. Ah, livraria. Bookworm. Agora a gente tem um item bom, porque eu tenho a... Eu tenho a Car Battery, então... Eu não devia, mas eu vou no mini-boss, velho. Eu vou tentar rushar no mini-boss. Vamos rápido matar o mini-boss. Vai rápido mesmo, hein. Gente, rusha no boss, rusha no boss, rusha no boss. Vai, 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 vai. Sim. Cara, que a gente derreteu ele. Obviamente, vamos derreter o rush. Bom. Obviamente, não tem nada aqui, né? Por que que teria? Ah, 24 de dano é bom. Acho que a gente tá começando a dar dano agora, né? Se me der um reestore... Ah, na real não tenho tanto dinheiro assim, né? Não sei o que você poderia me dar, amiguinho. Me dá alguma coisa aí, vai. Alguma coisa que não seja HP. É meio estranho isso que eu tô fazendo, né? Não sei se eu quero HP não, viu? Gupy? Acho que eu vou de Thames Head, velho. Vou tirar isso da... Eu vou comprar só pra tirar da rotação. Viu muita coisa? Olha, isso perdeu... Essa é a nossa primeira run. Eu não diria que não, né? Eu não diria que não. Vambora. E aí, foi. E aí, foi. Calma. Aí, tava como um fora do teclado, velho. Nossa, o nosso tiras continua horrível, né? Que impressionante. Ai. Mano, o Rush tá praticamente num hard, né? Porque por causa da pílula, ele tá rápido. Olha aí. Olha a velocidade dele. Vou ficar parado que nada me atinge, velho. Já joguei Undertale, já. Eu queria esquecer Undertale da minha cabeça e jogar de novo, velho. Undertale é muito incrível, mano. Eu diria que é pra primeira vez, né? É muito bom você ficar invocando o bicho, hein? Olha. Vou dizer agora. Eu mudo o item da sala de item ou mudo os itens daqui? Acho que vou mudar os itens daqui, né? Tem três itens. Além de ter três itens ali, tem... Mudei. Shielded Tears. Porque eu não sei o que que é. É. Agora podemos ir embora. Não temos um mapa, maravilha. Ah, esqueci que eles não tomam hit no bagulho inicial. Bom, provavelmente a gente vai dar hit kill em toda sala que a gente entrar. Caraca, eu tava jogando Civilization até agora. Porque eu tô com vontade de jogar Civilization. O inimigo vai tancar tanto o hit assim do Godhead, mano. O que o Godhead faz? Aumenta o seu dano, deixa suas lágrimas seguindo. E... Não, Crouches, não. E cria essa aura. Essa aura, daí, ela dá dano. Então, é isso que deixa o Godhead tão AP. Essa aurazinha aí. Amiga, é pra hoje, velho. Obrigado. Bookworm tem efeito na Thumb's Head? Não. É o... Ela tá soltando dois, porque eu tô de car battery. É o item que faz os itens de espaço usar duas vezes. É por isso que tá saindo dois. Mas não é o Bookworm, não. Quer dizer, eu acho que o Book... Eu tenho quase certeza que o Bookworm não tem efeito. Na Thumb's Head. Talvez tenha. Vai estar saindo dois por causa da car battery. Talvez... Tô tentando reparar agora se algum tá saindo mais. Acho que não. Não sei por que a gente tá pegando moeda, mas tamo pegando. Ai. Uh, sempre tem desconto, hein? Fog. Opa, não tinha nada aqui. Yara. Tô perdido o chat. Godhead tem que fazer todas as conquistas com The Lost, se eu não me engano. Tem que pegar tudo do The Lost. Se eu não me engano. Acho que foi fácil, hein? O personagem é esse, Eden? Ai. Gastei um baú sem querer. Ih, não tem mais chave. Foi tudo calculado. Sabia que eu ia ter mais chave. Sede bombas. Ai, sai da sala, mano. Não, obrigado. Quase que eu peguei, velho. Quase que eu estraguei minha build. Não. The KX acho que não tem aura do dano da... Como é que chama? The KX não tem aura do dano da Godhead, então... Eu acho que não vale a pena. O que faz a Godhead ser incrível é essa aura de dano. Agora que eu notei que eu tenho mapa, velho. Eu tô só indo aleatoriamente. Tá muito forte, velho. Meu Deus. Tá muito forte, velho. Não, a gente dá hit kill em tudo, velho. Então, eu não sei se... No repetência, eles já mostraram alguns GIFs de, tipo... Eles estão adicionando novas sinergias de itens antigos, tá ligado? Teve... Como é que chama? The Parasite com Brimstone. Teve Tecnologic com Monstros Leng. Eles mostraram algumas. Então... Não sei se essa em específico vai ter, mas... Algumas antigas que não existiam vão existir. Ah, o Mambula cabeçou tudo, meus hits. Não, obrigado. É, limpamos tudo. Ah, o Thumb's Red ainda funciona com... O Thumb's Red eu não atiro o TecX. Tipo, fica a mesma coisa, só que segue. É literalmente isso. Ele é igual, só que ele segue. Só que eu tenho efeito de seguir. Isso não deu nem tempo de tacar. Não deu tanto de aranha me seguindo, velho. Então, tipo, você perde a hora de dano da... Da Godhead. GG. Eu diria que foi uma primeira run interessante, hein? Uma boa primeira run.